E aí galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Hoje é dia 7 do 5. Tá quieta, Babi? Cachoa latindo aqui. A gente tá aqui, acabamos de almoçar e acabou de chegar aqui em casa. A nova impressora aí na casa do cartão, Surecolor F170. Vou colocar o unboxing dela aqui. Se a Babi deixar, né? Tá quietinha até agora, vai gravar vídeo com a Salatinha. E aí irmão, bora abrir? Bora abrir? Bora. Por onde eu faço? Mentre o faco eu vou tirando assim, ó. Mentre o faco aqui assim? Melhor, né? Aí ó, acho que ela tá de ação. Aí vem o caminho USB, muito importante pra fazer a instalação. E tá, acho que ela é Wi-Fi, né? Nem vi isso, cara. Sim. Ela é Wi-Fi, né? Primeira, aqui tá escrito, a primeira impressora de suplimação Epson tamanho A4. Aí, bora, que daqui pode ser bem? Impressões de alta resolução. Vamos ver como eu vou montar aqui primeiro. Acho que até mais fácil eu tinha esse aqui primeiro e depois tirar ela. Ah, as tintas. Essas tintas aqui valem ouro, hein? Aê, galera. Pessoal, peço perdão aí, galera, que em casa eu fiz que nem um mendigão mesmo. Ela tava falando, se você vai gravar vídeo assim? Eu falei, vou, uai. Ué, tem que ler bastante, né, amor? É o mesmo tanto que a gente comprou. Não precisava nem ter comprado. Não, mas a hora que a gente comprou vem dois pretos, né? É, mas é o mesmo tanto. 140 ml. Sim. Bom, é... Aqui a gente tem o cabo de força. Beleza. Como de toda impressora. Aqui a gente tem a tinta azul, preta, amarela e rosa. É, o kit que a gente comprou de tinta, a gente comprou mais um kit. Ele vem em dois pretos. Então quer dizer que o preto, é porque o preto vai embora mais rápido, né? Na minha opinião. Eu não acho. Tu não acha, não? Tu acha o rosa? Rosa e o amarelo. Eu acho o preto e o rosa. Bom, aqui. Vamos tirar. Pegar ela daqui, ó. Ah, a gente vai tirar aqui. Vou puxar ela só. Vou puxar. Aí, ó. Aqui não vai nada, meu irmão. Se eu não me engano, aqui não vai papel, não. Papel é pela frente, pela bandejinha e sai pela aqui, eu acho. Não sei se não estou enganado. Vamos tirar. Tira ou deixa? Tira? Por que vai deixar isso aí? Isso aí, ó. A gente gosta. Desde quando a gente gosta? Não, a gente não. Isso aí. Bom, vamos tirar aqui. Parece que ela tem até um scanner, né? Por ser altinha assim. Não tem sentido ela ter scanner, não é muito? Só guarda esses negocinhos porque vai ter que ir pro escritório e aí vai ficar chacoalhando no carro, pra você prender de novo com essa tampinha. Olha, 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 olha o banco. E essa não. Vai dar foda já. Vai no banco da frente, maciozão. O tanquinho do preto é maior. Tá não bem chatinho tá agora. É, então. O tanquinho do preto é grande, né? Olha. Aí, galera, cabeça, precision core. Acredito que seja uma geração anterior, né, da Oak Force, será que a gente usa lá? Ou pode ser, não sei. A mesma cabeça. Eu não sei. Bom, deixa eu passar por aqui. E aí, aqui, você põe de gaveta. A gaveta não sai? Não sai. Deixa eu ver. Mãe, o que que é isso aqui? Sei lá. Ah, é pra cá, né? Não sei. Pode. Pode brincar. Ele vai fazer falhela disso aí. Aqui. Olha, ela é muito parecida. Olha, tem aqui um visorzinho, um monte de lado. Ela é muito parecida com a 3150, né? De aparência. Muito similar, né? Eu acho que, por ser uma impressora tubimática, né, uma coisa assim e tal, ela devia ter vindo com uma cara diferente. Na minha visão, aqui, parece que pegaram tudo da 3150, da 3250 e colocaram a cabeça da Precision Corp. Mesma carcaça, tudo aqui. Tudo de plástico, né? Vamos ligar ela só pra ver. Tem ligado? Tá. Não vou pôr tinta, não. Será que tem que pôr tinta antes de ligar? Sim. O meu pôr tinta só lá na... Escritoria. Vamos ligar só pra ver. É. O negócio nem aceso. Isso aqui deixa? Deixa, não tá atrapalhando. É? Bonito? Não. Mas não é feio também. Não muda nada. E a voltagem? Ela volta. Então por que tinha pra escolher, né? Ela é bem útil, olha aí. Olha aí no selinho, tá pendurado, amarelo aí. Tanto pra verificar. Não, a gente mete o negócio aqui. Aqui é pra quando eu tô lá o papel, né? Mas tira igual da Ork Force. Deixa eu virar aqui, Marcos. Ó. Quando eu tô lá, esse aqui dá igual da Ork Force. Você vê aqui. Isso aí você abre bem. É. É a mesma coisa, né? Ork Force. Ó, tem um negocinho solto aqui, ó. Oxi. Fiatinho aqui, ó. Tá vendo? Não é nada. Eu tô borrachinha. Não, soltou mais. Olha. Ó, chiquinho. Tu me mandou ter essa bichinha branca, né? Ah, pra tirar a caixa de manutenção daqui, pra parafusar. Deixa eu parafusar na mão. Vamos ver. Tem que ver pra comprar, né? Tem. Fala que o bem, ó, dela, além da tinta cara, é esse aqui. Deixa eu ver. É isso? Sim, tá soltando. Mais um pouquinho. Deixa eu ver. Acho que é só puxar pro lado, não é? Fala. Não sei. Não tô conseguindo enxergar. Aqui, ó. Tá vendo? O fio pra que é night da... Não, você acredita que eu acho que tem... Mô, você tá filmando. Eu tô mostrando aqui. Eu acho que da Workforce tem menos coisinho que não dá pra... Não é o mesmo. Dá o reset, né? Mas será que não tem o reset dela no Alex Vest? Não sei. Eu acho que tem. Tá ao contrário. Não, você quer pra cima aí? Tá ao contrário. Mô, esse aqui é pra cima. Porque o botão tinha um negocinho... Cadê o botãozinho de girar? Aqui. Mas não tá mais ali. Entrou no lugarzinho? Entrou. Perfeito. Aí, ó. Quando atular o papel, você puxa aqui. Tudo plástico. Ah, vamos... E a voltagem, a gente quer ver. Provavelmente embaixo dela, né? Geralmente tá escrito nela, na própria máquina, né? Olha, olha ela de ponta cabeça. Ela é esquisita de ponta cabeça. Pra que eu vou olhar? Impressora de ponta cabeça. Olha. Provavelmente aqui tá escrito, ó. 226... Ih, é os dois. É os dois, ela é bivolt. Vai, manda a bala aí. Que engraçado, tomada. Olha que engraçado, tudo exposto aqui embaixo. Né? Ah, a gavetinha. Que doida. E a gavetinha não sai? Deixa ela aí. É melhor. Entendeu? Vamos ligar ela, só que a gente vê já liguei até o climatizador aqui. Ô, Ben, dá licença, né, Eva? Pode tá filmando. Mãe, mãe, liga você. Seja a primeira a ligar. Não, deixa eu ligar. Primeiras damas, vai. Manda a bala. Pá! Escolher. Olha que não tem português, né? Ah, é aqui, né? Acho que ela é touchscreen, mas não. É por aqui. Ó, 810. Tem até linha, mas você controla aqui. Acho que a linha L também tem uma linha que é assim. Acho que é o mesmo display. Só muda a cor. É esse que é o problema, não é? Ligar assim a tinta. Não é, né? É lógico, né? É. Tá processando, vai fazer as coisas aí, não tem nada? Bom, vou desligar. Não é tudo que se prende mesmo. Vou desligar, galera. Porque tá sem tinta. Eu vou, eu vou encher, põe a tinta lá. Lá na loja, né? Fala escritório, loja, gráfica, nem sei mais. Nunca. Aí, de lateral aqui é assim, pra quem não viu. Aqui a gente tem as entradas USB e de rede. Vou deixar no Wi-Fi mesmo. Como não vai imprimir tanta coisa assim, meu amor. Deixa no Wi-Fi mesmo. A hora que eu tiver um roteador top, a gente põe tudo em rede, todas elas. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Aí, um box da F-170, da Epson. Primeira impressora de sublimação, tamanho A4. Aí, ó, as tintas. Você viu que tem um papelzinho junto? Isso aqui. O que é isso aqui, Serana? Provavelmente é alguma coisa que a gente não vai ler, então não muda nada. Manual. É, vamos mostrar o resto aqui dos manuais, das coisas que veio. Nossa! Que isso! Tá bom. Depois o papai vai lá. Pra que é um saco desse tamanho, Jesus? É, na verdade ele tinha que ter vindo nesse saco. Tá vendo aqui, ó? Agora você enfia nesse saco pra levar embora. Né? Vamos ver mais o que veio. Só isso, não veio mais nada. Não veio mais nada. Aqui o cabo. Acabou. E um monte de papelão. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Vamos com tudo, vamos pra cima. Valeu!